WA PAN PRODUÇÕES Demenagem Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor mesmo sabendo que não dá um nada Diz que é louca por mim Tô quase acreditando que tá a paz chamada Me manda frases decoradas Diz que amo meu perfume que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagarinho me deixa na cama iludido E você mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que elas são mais foda de acabar Mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade Eu acredito de mentira Que elas são mais foda de acabar E você mente de verdade Eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação mais foda de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de democratizar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação mais foda de acabar